O presidente Jair Bolsonaro foi ao Congresso Nacional nesta terça-feira entregar a medida provisória que trata da capitalização da Eletrobras. A MP prevê estudos para a privatização da empresa e mantém a união com o poder de veto nas decisões. Depois do encontro, o presidente Bolsonaro e os presidentes do Senado e da Câmara falaram sobre o assunto. A Câmara e o Senado vão dar a devida urgência, a matéria, até por ser a medida provisória. E a nossa agenda de privatização, essa MP não trata disso hoje em dia, mas a nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação da resposta que a sociedade precisa. Como todas as medidas provisórias, será pelo Congresso Nacional dada a devida atenção, devido encaminhamento, também pela Câmara dos Deputados, pelo Senado da República, com a avaliação crítica, evidentemente, da maioria da Câmara, da maioria do Senado, entendendo as modificações que eventualmente devam ser feitas. O primeiro passo do que a gente pode chamar de uma agenda Brasil, privatizações, discussões, capitalizações, investimentos, a pauta que andará no Congresso com as reformas. E nós cumpriremos todo o nosso papel com unidade, com, acima de tudo, respeito aos outros poderes, a harmonia, que é o que o Brasil precisa para destravar suas pautas nesse ano. Então, o Senado cumprirá o seu papel e a Câmara iniciará com muita rapidez a discussão dessa medida provisória, já com pauta para a próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados.